Minhas vidas, me digam uma coisa, por que vocês acham que eu tô há tanto tempo aqui segurando vocês? Porque eu, Carlinhos, conto historinhas. Essa história do babau, do tênis, eu tô pouco me lixando, pouco me fudendo se é original, eu posso comprar minhas coisas originais. Mas isso partiu de uma brincadeira, de uma desconfiança da gente, a gente fez, eu fiz, né? Vamos fazer disso uma historinha pro Instagram. Pra que as pessoas fiquem entertidas, pra que virem uma descoberta, será que é original? Será que não é original? Será que é falso? Isso é uma historinha, isso chama-se storytelling, entendeu? Nem tudo é real, nem tudo é pra ser levado a sério, sabe? Então, brinquem. Tem coisas que são reais que acontecem aqui, que fogem do nosso controle. Mas muitas das historinhas são só histórias, começo, meio e fim. Se você perceber, tem toda uma brincadeirinha. Finalizamos na loja, porque a gente já vinha comprar a roupa aqui. Então, assim, é isso. Por isso você ficou preso até o final. Porque mexeu com a sua emoção, mexeu com a sua raiva, mexeu com, tipo assim, eu também uso coisa falsa, ele já foi mais humilde. Aí, quando eu vou pra palestras, essa é uma das coisas que eu conto lá. Entendeu? Eu sou o cara dos stories telling. Eu sou o cara que faz história de tudo. Certo? Então, vocês vão ficar sempre na dúvida se é verdade, se é mentira, se realmente ele tá se importando com aquilo, se realmente... Ah, será que sim? Meu Deus! Então, eu gosto de mexer com os seus sentimentos. Eu gosto de mexer com a sua raiva, com o seu amor, com o seu choro, com a sua lágrima. E você aí ficar se perguntando se é verdade, se é fake, se é isso ou aquilo. No fim das contas, minhas vidas, eu não me importo se o presente é falso, se o presente é verdadeiro. Vocês sabem disso. E eu não preciso provar pra vocês que eu sou um cara do bem. Então, assim, se divirtam junto com a gente. Entrem nas histórias junto comigo. Brinquem. Você nunca vai ter certeza. Só agora. Essa eu estou contando pra você. Que a gente tá pouco se lixando se é verdadeiro, se é falso. A gente pode comprar as nossas coisas originais. E tudo que vem é de bom grado, de bom coração. Será sempre bem-vindo. Eu tô muito, muito, muito feliz com vocês. Eu tô muito radiante com vocês. E ficar justificando toda hora, sabe? Eu fazia muito isso e vocês foram deixando de gostar de mim. Então, hoje, eu não tô justificando. Hoje eu estou ensinando pra você. Pra você que quer entrar na rede social. Pra você que... Ah, o que é que eu faço? Histórias. O Brasil é o país que mais consome novela, inclusive até hoje. Mesmo no século XXI. Mesmo na época da internet. E o que novela é? Ficção. Mexe com seus sentimentos. Você se entrega. Então, assim, tem muita verdade aqui. Acredite. Mas uma historinha como essa do sapato ser falso, ser verdadeiro, ser não é. É uma grande brincadeira. Não tem importância nenhuma. O amor do Lucas pelo irmão dele não vai mudar em nada se o sapato for fake ou se for... Nada. Amo você. Se leve menos a séria. E por favor, por favor, por favor, por favor. Por todo o carinho que você tem comigo. Por tantos anos aí de amor. Pare de definir minha humildade com essas coisas. São só acessórios. E eu adoro. Adoro estar bonito. Adoro estar... Eu posso, eu gosto. Dá pra ajudar. E ficar bonito. E comprar as coisas que eu sempre sonhei. Eu era assim. Eu era pior. Quando eu não tinha dinheiro. Eu só vivia arrumado. Só vivia ajeitado. Então, para que me machuca. Quando vocês definem a minha humildade. Por causa de coisas. São só acessórios. Só pra enfeitar. E eu amo estar enfeitado. Sempre amei. Me cuidar. Me amar. Me zelar. Penso tanto nos outros, né? Agora eu tô pensando muito mais em mim. Mas não muda nada, não. Coração. Não tem como enfeitar o coração, né? Ele fica dentro do peito. Só a casca que fica por fora. É uma maneira até da gente se defender. Com a nossa autoestima. Aí a moça que tá me atendendo aqui. A Bruna. Ela veio aqui e me chamou, né? Aí fez carinhos. Ela me acompanha desde a época da vila. Ela fez. Vem cá. Eu quero te dar um presente. Escolhe um óculos. Eu vou pagar. O meu dinheiro. E aí na hora. Aí eu escolhi. Eu disse. Digo. Bruna. Faz o seguinte. Encontra alguém na rua. E o dinheiro. O valor desse óculos. Que é caro. Que faz alguma coisa boa por alguém. E manda essa intenção pra mim. Que esse vai ser o melhor presente que você me dá. Porque hoje, Bruna. O meu maior presente mesmo. É poder estar comprando a você. Com o meu dinheiro. Quem era eu? Coisas como essa aqui, ó. Não tô combinando. Não parece que eu sempre estive aqui? Porque eu sempre acreditei. Então, ah, eu jamais daria tanto. 50 mil reais numa bolsa. Eu daria. Mesmo quando eu não tinha. Eu já dizia que eu daria. Porque você, pense comigo aqui. Isso é uma aula, tá? Pra quem quer. Você ganha mil reais. Quando você ganha mil reais. Você não compra uma bolsa de cem reais. Ou mais, né? Às vezes você compra uma bolsa de mil reais. Então, se eu ganho um milhão de reais em uma publicidade. Por exemplo. Vou dar um exemplo. Comprar uma bolsa de cem mil reais. É a minha nova realidade. Então, quando eu ganhava mil reais. Eu não comprava sapatos de trezentos reais. Mas, é a mesma coisa. Então, quando você vem com esse papo. Eu não daria. Eu jamais daria. Então, o dinheiro jamais vai vir pra você. Porque o dinheiro, ele é uma energia. Ele vem pra quem sabe que vai saber usá-lo. E que não vai ter medo de usá-lo. Pare de nem de endemonizar o dinheiro. O brasileiro tem muito isso. Endemonizar o dinheiro. Sabe? Já falei pra vocês. Essa história de não é pra mim. É pra vocês sim.